Jornal Voz Ativa, dever de informar. Centro Educacional Pequeno Mundo, mais de 20 anos de tradição no ensino infantil e fundamental. Apenas 5 quilômetros da área urbana de Ouro Preto, seguindo por uma agradável estrada de terra, está localizado um dos mais belos parques florestais do país, o Parque Estadual do Itacolomí. O parque possui uma área de 7.543 hectares de matas, onde se predominam quaresmeiras e candeias ao longo dos rios e córregos. A sede administrativa fica na Fazenda São José do Manso, local que abrigou na primeira década de 1930 uma fábrica de chá. Hoje o parque possui uma completa infraestrutura para atender a todos, com centro de visitantes, biblioteca, alojamentos para pesquisadores e funcionários. No dia 17 de maio, em comemoração ao Dia das Mães, como acontece todos os anos, uma agradável surpresa para elas trouxe muita alegria. O Centro Educacional Pequeno Mundo realizou uma manhã de brincadeiras e piquenique para as mamães. Várias delas, acompanhadas dos pais, filhinhos, parentes, puderam relembrar velhas brincadeiras, com interatividade total com as crianças que também participaram. O Centro Educacional Pequeno Mundo realizou uma manhã de brincadeiras, com intermédia, com intermédia, com intermédia, com intermédia, com intermédia e com intermédia. O Centro Educacional Pequeno Mundo interview com intermédia, com intermédia, com intermédia, com intermédia e com intermédia ou com intermédia. Música Música Oi. Como é que é seu nome? Patrick. Você acha legal esse evento aqui no Parque do Itacolomi? Eu acho. Por que você gosta? Por causa. Pode pensar. Por causa da natureza. Por causa da natureza, né? A brincadeira na natureza é muito legal, né? Também. Com os brinquedos. Porque é bom reunir os coleguinhas com a natureza e o meu rapaz. Você gosta desse brinquedeiro aqui? Aqui é o dia das mães, né? Comemorado aqui no parque. É o dia das mães, né? Comemorado aqui no parque. E por que você gosta? É a causa que eu faço hoje com meus colegas. Eu sou de bicicleta, jogar bola. E o piquenique, tá gostando? Aham. O que é que tem de bom lá? Ah, suco. O que é que é seu nome todo? Marcelo de Palavra da Esmeralda. Tinto ano. Tinto ano. Você gosta desse evento quando acontece aqui, dia das mães? Sim. Por que? Porque tem diversas brincadeiras, tem muitos anúncios aqui. O piquenique é muito gostoso. É um lugar muito especial, pertinho da cidade. Você acha legal vir aqui para o parque do Itacolomi? Aham. Por que? Porque aqui é um lugar bem legal. A gente pode brincar com os colegas, dividir lanche com os amigos, fazer piquenique com as mães, com os pais. E se divertir. Estar no meio da natureza é muito gostoso. Estar no meio da natureza é muito gostoso. Jornal Voz Ativa. Dever de informar.